Pô, pra gravar esse negócio aqui, vou aproveitar tudo, falei pra você, vou gravar até a merda que nós faz aqui. Ah é? Ó tudo, faz merda aí. Aí, fez merda. Falei que ele ia fazer merda, é ó. Eu não tô pronto ainda pra dar um merdão, mas tamo aí. Então tamo junto aí galera, mais um vídeo pra vocês aí de arca no canal. Estamos eu e o Fernando aqui com nossos personagens todo louco aqui, a buchinha creca. Cadê? A buchinha creca sumiu, cara. Cadê você? Lá de você, ó. Ah tá, aí ó, a buchinha. Ele gostou tanto desse chapéu galera, que ele não tá nem se importando em mudar, ele vai continuar. Não, deixa aí, velho. É o Merlin, né? É o Merlin, né? É o Merlin. Ah, estamos também... É o Merla, merda, merlin. Estamos também com o nosso amigo Stobin. Como é que você está, Stobin? Stobin? Estou bem. Ah, então está bem aí. Fizinho que ele tinha dormido. Não, eu pensei também que ele ficou tanto... Ele fala demais, então a gente às vezes fica até pensando que ele nem está no grupo. Bom, galera, eu estou aqui, eu estou degustando de um belo vinho, né? Que nem no caso assim, a gente toma só vinho caro, né? Só vinho da mais alta qualidade. Sangue de boiê, que ele é francês, né? Sangue de boiê. Isso. Tem o Chapinê, que também é francês. Tem o Goiês, né? E tem a edição ilimitada... É, o Goiês, né? Que no caso é... Não é o Gois, não, viu, galera? E nem Chapinha. São importados. São importados. Né? E tem os outros aí que a gente toma também, né? A edição ilimitada dos seus José's, né? A edição ilimitada, que ele vende num caminhãozinho importado, né? Ele vem, ele vem diretamente de... De onde ele veio falar para o Mitsubishi? A não ser, eu acho que é do pé dele, cara. Porque ele falou que é tudo artesanal. Da Itália, tá? Da Itália, Itália. É, deve ser de qualquer... O melhor que tem é a Itália. É, então. E eu tenho aqui em casa, né? Eu tenho um... Um negócio aqui, uma adega, né? Que cabe três vinhos. Né? Três vinhos. Que é o da cesta, né? O da cesta que a gente ganha no final do ano. E os outros que a gente ganha dos amigos, né? Isso aí foi um indireto? Não, não, não. Não, louco. O que é isso? Eu tô esperando aí um cara vir aqui para a Limeira faz tempo. Mas o cara não vem. Ele falou que não vem na casa de pobre. O que é isso, pô? É. Bom, galera. Estamos aqui com mais episódio da nossa série. Eu nem sei o nome ainda. Nem coloquei nome porque eu tô gravando tudo no mesmo dia, né? Então nem sei. Nem sei o nome. Estamos esperando os comentários, né? É, eu tô esperando. Não, logo, logo vai ter o nome. Logo, logo vai ter o nome. E eu vou buscar... O que você pediu pra me buscar? Cristal? Cristal, é. É, tá bom. Ficou uma madeira aqui. É, o Fernando, ele é chegado em pegar na madeira. Não, não. É sim. Normalmente eu empurro ela em alguém. Não, não. Esse negócio de empurrar é bem difícil. Ó, o Hancock, galera. Ele tá dando um talento lá no salão de cabeleireiro, né? Que ele fala que é barbeiro. Mas pra mim, cortou cabelo, ele é cabeleireiro, cara. Não existe bagulho de... Ele é cabeleireiro? Ele é cabeleireiro. Eu sei que ele vai assistir esse vídeo. Depois ele vai falar. Não, eu sou barbeiro. Barbeiro é aquele cara que é ruim no trânsito. Né? Apesar que ele é também, né? Mas... Caraca, velho. Vai lá pro cê, mano. É cada coisa que a gente vê. Mas vamos lá. Vamos lá pegar o meu cristal. E o Fernando aqui, quando ele entra, o bagulho vai. Cês viram? Não tinha nem forge. Já tem o forge, né? Não, mas a forge é graça ao Stobin. É, o Stobin tem level, né? A gente não tem, né? Os itens. A gente tinha os itens, mas não tem level. Nem tudo. Ele ainda ajudou com um pouquinho? Ele ajudou, pô. Ele que pegou o polêmio. Ó, aí sim, hein? Esse aí é o cara. Mano, esse rapazinho, ele reclama o chat todo, cara. Eu não sei porquê. O que que acontece, Raides? Deixa aí os comentários do vídeo. Fala o que que tá acontecendo com você, que a gente pode... Fala que eu te escuto. Já ouviu esse programa? Nossa. Fala que eu te escuto. Tô pegando aqui um pouquinho de... O cristal não tá dando quase nada aqui. Picareta level baixo. É, eu tô precisando de uma picareta ascendente aí. Quem quiser doar pra mim, tiver no servidor, quiser doar, não vou ficar bravo, não. Você conseguiu o machado, né? Aquela hora que você falou, né? É, eu peguei o machado ascendente. Machadinho. Machadinho básico. Mil e duzentos couro. Vamos achar couro. Ah, couro é a coisa mais difícil que tem. Né? Deixa eu ver. Ó, tem um dragão voando lá. Lá, eu tava pensando em lá zoar com ele, mas eles não gostam de mim, cara. Toda vez que eu vou, eles conseguem matar eu. Nem conseguem. Tira a onda com ele, vai lá. Ó, tem uma cobra aqui. Opa, aí sim, hein? Ó, mas... Aqui vai lá pra você pra matar a couro. Senta nela, mata ela sufocada. Não, você é louco esse negócio de sentar em cobra, não? Deixa que é. Deixa, deixar pros caras mais experientes, os caras mais... Que sabe como é que faz isso. Não, pô. Eu fiquei sabendo que você é bom em matar a cobra sufocada. Não, não, não. Normalmente eu corro, velho. Não, você corre. A hora que você vê a cobra subindo em cima do céu, você sai louco. Não, não. Nem precisa subir. Não? Dois metros de distância e já tô correndo. Tem um perímetro de segurança. Ah, entendi. Bom, ó, vocês viram, né, mano? Não sou eu que tô falando, né? Não sei se isso é real, né? Não sei se confirma. Procede isso, Arnaldo? Procede, procede. Mano, você é louco, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar os itens aqui, cara. Que eu tô muito farmador hoje. Ai, eu não tô farmador mais não. Tem um dragão aqui. Tá trabalhador, né? É, tem um dragão vindo aqui pro meu lado. Eu vou embora. Vou pra casa. Dom Griffel level 200 mais pra quem achar um Wyvern trovejante que se chama Smaug. Smaug, sei lá. Pede uma bancada química. Aí nem fala onde tá. É, bancada química, né? Você sabe onde é que tá? Eu estou bem sábio. Vai lá. Mas o cara perdeu, conseguiu perder o dragão dele, cara. Você é louco. Olha lá. Perdeu onde? Ah, se soubesse, né, mano? Nossa. Olha lá. O Stover já falou. Se eu achar, eu mato. Não, já, já. Já, já, já. Já quer treta, já. Quero uma bancada química. Ah, cara, é chato. É lógico. É, eu falo. É, tá certo. Bancada química. Tem um viado andando de grifo aqui do meu lado, aqui. Deixa eu levar lá. O Cristal vai colocar o aqui na... Oh, pinteiro. Deixa dentro dos bichos, por enquanto eu estou usando a smite. Ah, não. Joga dentro da Fabricator. Já faz uma geladeira, já, para você. Já colocar essas carnes que estão aí. É, tem uns pares de coisa aqui, deixa eu... Vou formar aqui. Deixa eu ver aqui. Estrutura, elétrico... 138. Deixa eu ver. Ah, nem liberei a geladeira ainda, cara. Estou com 250 pontos aqui. Aí, ó. Mas como que o cara... O cara deixa o bagulho no passeio? Como é que é? No coisa? No neutro. No neutro, aí ataca ele e ele fica louquinho. É. O bicho não vai vazar sozinho. Não vai vazar à toa, né? Tomar uma porrada. Tomar uma porrada e esquece. A gente vai precisar fazer estufa, alguma coisa aí? É, tipo, para cultivo de... Para plantação? É, ou não. Ah, se quiser fizer... A gente vai para o lado de fora. É, que eu falo assim, por causa daí eu libero os itens aqui, entendeu? É, se quiser liberar as estruturas, pode. Beleza, deixa eu ver aqui também. Cadê? A geladeira está onde? Ah, está cheio. Beleza. Ah, eu vou liberar o ar-condicionado também. Porque a gente... Eu vou fazer uma chocadeira que eu aprendi com o Camargo, cara. Muito eficiente. Aí, então, já? Eu já vou até fazer ela aqui. Qualquer coisa eu já vou... Vou deixar no jeito. Joker? O que que tem um Joker? Ah, está ali. Eu pensei que era o Sphinx, mas não é ele, não. Não, o Sphinx não... Ah, o Sphinx era para entrar nesse servidor. E não entrou, cara. Você é louco. Sphinx é foda. Não, eu pensei que era. Não, não é. Vamos lá, galera. Vamos fazer aqui as estruturas aqui. Já que o Fernando não faz nada. O Fernando não faz nada. O louco, o louco, o louco. Não deixava. Eu estou precisando de polímero aí. Pega polímero para nós aí. Olha aí, cara chato. Exigindo as coisas aí. Deixa eu pegar aqui. Metal fudido tem aqui. Metal fudido tem aqui. Tem. Só não usa da Sphinx, por favor. Não, eu estou pegando aqui da Forge. Da Forge? Ah, tranquilo. Só não tem o cristal. Ah, polímero, polímero. Deixa eu ver. Polímero, o que que vai? Polímero. Cadê? Aí, Stobin. Ah, eu não liberei também os itens, né? Liberei também. Eletrônicos e polímeros. Eu preciso liberar aqui. Eu não libero nada, cara. Eu estou mais perdido que segue em tiroteio. É isso, mano. Só para você ter noção, gente, que está o nível, né? Está hard. Hardcore de conseguir fazer alguma coisa aqui. Eu liberei aqui. Ah, tem que ligar também, né? Ligar também, né? Tem zagulina. Tem que pegar um rex mesmo para poder formar a cor esses negócios, velho. Deixa eu pegar a zagulina aqui. Vou pegar a zagulina aqui. Vai. Beleza, vamos ver quanto falta aí agora. Bagulho chato, né? Enquanto você não liga, ele não deixa você fazer nada, né? Não deixa a cara fitar. É. Eu vou fazer os 90 polímeros. Depois a gente mata os bichos lá. É. Você vai gastar cimento para fazer polêmica? Eu não achava uma boa, não, velho. Não, mas... Compensa muito mais em formar. É, então... Pegar o piteiro, se o piteiro está bom. Espera aí, deixa eu parar aqui, então. Como que limpa o inventário? Aqui, ó. Só você ir na ca... Só desligar. Que merda. Só desligar. Só desligar. Muito desligo. Ai, caramba, meu. Ah, mas mesmo assim eu já vou fazer a geladeira, que é... O polímero... É. Já, já, já tem. Já tem os negócios aqui. Não, não vou fazer o coiso, não. Deixa eu ver aqui a estrutura. Meu Deus do céu. Não, não dá para fazer a geladeira, não. Está precisando de mais polímero. Mas eu vou... Ah, vai lá, forma lá rapidão. Tá. Eu vou fazer o gerador, porque daí eu já vou fazer a chocadeira também. É, o ar-condicionado já vai passar de polímero. É. É, então. Eu vou fazer um ar-condicionado aqui já também. Já fiz um coisa, fazer os cabos aqui. Cabo... 27, fazer 5. 5 cabos. Depois da tomada, falta madeira. Aí, a hora que você pegar madeira, você joga aí dentro, hein. Beleza. Deixa eu ir lá. Aonde que tem o Mantis lá para formar? Mantis aí no Vulcão mesmo, perto do... Perto do espalho de dragão. Ah, então, beleza. Vamos lá. Bom, galera, vai lá. Caralho, bagulho tá louco. Bagulho tá processo, tá lento. Mostra que você é machão. Mostra que você é machão. Vai lá. Difícil, hein. Ah, que isso, pô. Você não tá ligado a cena. O bagulho é meio complicado aqui, né. Não, mas eu vou matar meio mundo aqui agora. Ixi, eu sou violento. Eu vou... Vou... Vou fazer igual o Hancock. Pensa uma bicha arretada. Não, não. Uma bicha, não. Uma quase mulher. Que isso? Eu sou uma quase Cindy Crawford. Nossa, mano, que desgrama. Que desgrama, velho. Não, 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 não. Para, para com esses negócios. Esse comentário tá ficando meio feio. Não, fui muito longe. Foi quase lá no fundo do vulcão. Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar dano de combate. Que eu gosto de aumentar dano, entendeu? Isso. Eu li o padano. Pô, as piadinhas estão ficando meio sem graça, né. Não, tá legal as piadas. Rolou. Tá, tá. Tá meio gay, velho. Meio não, né. 100% gay. Nossa, tá dando lag, cara. Caramba, tá dando uns lag violentos aí. Pra você tá dando lag? Não. Nossa, tá dando tanto lag aqui. Nem polímero orgânico eu consegui pegar. Deixa eu dropar aqui algumas coisas. Se não tiver nada importante no inventário do piteiro, eu vou jogar tudo. Olha, já tô fazendo o piso de metal. Aqui, tá. Eu vou encher a... Vou encher a forja de metal lá. Beleza. Deixa eu só pegar alguns itens necessários. Vou dropar o resto, cara. Cheatinho e queratinho é bom guardar, né. Cheatinho e queratinho é bom guardar, né. É, fazer cimento. Carne poda eu vou guardar também pra nós fazer uns narcóticos. Pode. Tô ouvindo o bicho vindo atrás de mim, cara. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou jogar tudo fora agora. Boa. Agora é pegar os mantis lá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Quer gravar a caverna lá, metralha? É, na hora que eu terminar essa daqui, nós já vai pra lá, mano. De feia forma aí, nós já vai lá. Tá. Mostra o pessoal, nós já atraímos do chifre. Do chifrudo. Do sem vergonha. Ô, Stominion, você tem material pra fazer a Pyke aí? Eu vou cá, eu já tenho a Pyke craftado aqui. Eu dou o escudo pra vocês, se eu não tô me canto. Só que a gente precisa do, 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 como é que chama? Do, aquele bagulho lá, o repelente, não precisa ou não? Não, o repelente é pra Tami. Ah, tá. Mas no caso assim, pra, porque é o caso daqueles insetos que tem na caverna lá. Não, é os vermelhos que a gente vai matar. Ah, entendi. Ó, tô voltando com os polímeros aí. Colocar aí, já fazer os que precisa. Bom, galera, vocês que estão assistindo o vídeo aí, a gente tá fazendo de tudo aí. Tamo só no farm insano aqui, no caso, né? Quem tá farmando mais, trabalhando mais, é eu aqui, que o Fernando não faz nada. É. Fazer o que, né? Nossa, cara. É, então. Não, mas basicamente o Fernando tá fazendo tudo aí, galera. Tá correndo atrás dos bagulho aí, não é meio louco. Estudei, estudei. Não, tá todo mundo já. Mexendo só a forge agora. É, a forge vai, vai, vai trabalhar que nem louco agora. Agora, não. Depois fazer os bermudis aqui pra terminar de fechar a base. Na hora de começar o pvp também, a galera vai endoidar, hein? Ó, tem polímero adoidado aí, eu acho. Certo, só eu tacar aí dentro aí. Metal tá aí. Boa, já tá tudo ali. Estrutura, elétrico. Fazer a geladeira. Eu vou fazer mais... O que que tá faltando aqui? Pera, chega um negócio. Cristal. A tomada precisa de madeira. Madeira. Tem aqui, tem aqui. Tem? Então, eu já vou fazer já a chocadeira pra gente ficar sossegado já também. Apesar que eu acho que deve ter um eletrônico, né? Pra fazer o coiso. Já fiz a geladeira, deixa eu colocar ali. Vai colocar a geladeira aonde? Vai colocar a geladeira aonde? Coloca aqui do lado já? Hum... Aqui do lado já. Só que eu não intermedia de colocar o... É, põe aí! Deixa aí central, depois a gente muda. Isso aí é o de menos. Beleza, tá aí. A geladeira é pouco recurso. Tá aí. É, vamos ver quantos geradores... Tem... Um... Dois, três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. No caso... No caso... Deixa eu ver aqui a tomada dá pra fazer... Vamos fazer cinco tomadas, que é o básico. Fazer mais quatro gerador. Gerador não, como é que chama? Gerador não. Ar-condicionado. Ar-condicionado? É. Deixa eu ver se tem mais metal lá, já pegar e jogar aí dentro. Já tá transformando o piso aí todo em metal, hein? É, e pô! Aí a gente já vai... Fazendo a transformação básica aí. Já vai deixando as coisas no lugar, já. Porque daí eu já faço a chocadeira do jeito que é pra fazer e já fico mais tranquilo. Eita, metal fundido vai metal pra caramba, hein? Tem metal nos armários lá que eu coloquei? Ou você pegou e já usou? Não, já usou tudo. Só tenho que tá na forja agora. Tem um pouco no fabricator que eu coloquei agora, vê aí. É, eu coloquei mais um tanto aí. Deixa eu pegar esses cristal que tá aqui. Vai precisar de 15... 15 ar-condicionado. 15. Vou pegar esses itens aqui também. A gente já deixa no jeito, já. Já deixa no jeito. Deixa eu colocar aqui. Ah, tem 60 metal aqui. O bom é que a forja vai que vai trabalhando feito uma louca, né? Ah, deixa ela aí. Vai girar. Fazer mais uma aí. Vou juntar metal e fazer mais uma. Vai ficar duas trabalhando e ela arrebenta aí. Deixa eu ver aqui o que precisa. Estruturas, elétrico. É, só tava precisando do metal mesmo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um pouquinho desse. Vamos ver quantos que dá pra fazer. Dá pra fazer um. Ah, tá bom. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Seis, sete, oito. Nove. Nove. Deixa eu abrir aqui. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Achou a cadeira, vai colocar onde? Achou a cadeira, vai colocar onde? Hum, não sei, cara. Vai colocar a lateral? Ela usa muito o recurso? Ou não? Não, é só o básico mesmo, né? No caso... O ar-condicionado e o gerador? O ar-condicionado e o gerador. Aí tem que fechar, né? Fechar, colocar umas fundações. Ah, coloca a fundação pra fazer ela? Ó, senão eu coloco aqui, ó. Fecha aqui, eu coloco do lado da forge. Pode ser ou não? Só que daí vai ficar fixa. Aí eu vou colocar outra forge, né? Ah, então, peraí. Deixa eu... Tem fundação em algum lugar? Eu pretendo colocar... Não tem. Acabou. Não, beleza. Eu vou fazer de pedra mesmo. Pedra mesmo. Vai precisar fechar ela? Por que você acha que tem que fechar ela? Nela aberta, ela não funciona? Não, não sei. Deixa eu testar ela aqui ou aqui. É, vê um canto aí e taca ela. Depois não é... Depois não é muda. Depois não é muda de lugar depois. Porque depois não é vai ter recurso pra caramba. Não vai ter recurso. Deixa eu colocar aqui, galera. Isso aqui, lembrando que eu aprendi com o Camargo, tá ligado? Camargo que deu a dica aí pra gente. E a gente vai seguir essa dica. Pelo menos é pra dar certo aqui, né? Não sei se é diferente. Vamos tacar mais metal aí dentro. Deixa eu ver. Ela dá pra pôr no chão direto também? Dá. Mas só que daí o problema é que daí vai precisar de fundação pra fazer as paredes em volta, né? É, então, por isso que eu tô falando. Como tem parede em volta... Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui mesmo. Aqui no canto... Aqui... Ela é... Se ela for muito grande, já dá pra colocar aqui, ó. Aonde você tá aí? Na fundação... É, faz aí dentro. Pronto, boa. É, vou fazer aqui dentro. Boa, boa. Vai daí dentro. Então... Vai precisar de 15. Então, depois a gente pega mais e vamos fazendo. É 15 ar-condicionado no total? 15. É, é pelo menos assim, né? Pelo menos o que a gente fez lá no PS4 ficou eficiente pra caramba. Não precisa nem se preocupar. Coloca o ovo ali e já era. É, falta mais 5 aqui, ó. Colocar aqui, ó. Já era. As configurações deles lá são iguais? Mesma coisa. Eu não mudei tanto. Não mudei tanto, não. Pelo menos assim, pra chocar o ovo, o pessoal não reclamou. Agora não sei se... Né? O pessoal começar a reclamar. Ele tem que mudar alguma coisa ou outra. Chega o rei. Eu vou colocar aqui o gerador. Eu não sei porquê. Ele não tá dando... Eu não mudei as configurações do servidor. E ele tá dando... Ele não... Tipo assim, se atravessar a parede não dá nada. Ele não tá, tipo... Dando aquele... Esqueminha lá de... Travar, você fala? É. É. Pronto, já ligou. Acho que ligou todos aí. É por isso que eu perguntei. Aqui você vai conseguir fechar 100%, né? Não vai ficar falha no... Isso. Mas então, galera, é o seguinte. Eu comecei a fazer aqui algumas coisas aqui. O Fernando também. A gente tá farmando que nem louco. Todas as coisas básicas que a gente conseguir fazer, a gente vai tá trazendo. Né? Porque vocês querem evolução. Mostrar tudo o que acontece. Então a gente vai começar a mostrar. Olha o Edson aí. Edson BR Gamer. Lembra dele? Jogou uma vez com nós? Lembro, lembro. Jogou no... No T-Center. É, então. Mas tamo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like favorito. Vamos dar continuidade. Depois, quem sabe, já mostre a chocadeira pronta aqui pra vocês verem, né? O pessoal dá uma... Uma visualizada na chocadeira. Mostra a mentalidade sentada chocando. É, eu gosto de sentar no ovo mesmo. Eu sento e sento da hora, mano. Comigo não tem essa, não. Pra chocar? Não, pra chocar o ovo. É um cara bom. Tem um cara bom também. Tem o Fernando. O Fernando aí gosta de sentar no ovo também. Não, eu sou ruim pra choca. Eu fiquei sabendo que você senta no ovo e que faz ele esquentar, que é uma beleza? Não, eu não. Eu sou ruim. Bom, galera, é isso aí. É só pra vocês verem o nível, né? O nível do que vai acontecer daqui pra frente. O gameplay, ele só tende a piorar, né? Melhorar não vai melhorar, não. Pode ficar sossegado. Não, não vai melhorar. Ou melhora? Eu também não sei. Não, não tem jeito. Sei lá, vamos deixar no ar. Vamos deixar, então. Já sabe, né? Like, tamo junto. É nóis aí, Fernando. Quer dar algum recado? Não esquece dos likes pra poder fazer o metralha apagar. Não, ele tá nessa pegada aí, mano. É mentira, é mentira. É lógico. Não é não. Raspa a sobrancelha. É louco. Ah, meu Deus do céu. Quê? Olha lá. Já quer judiar, já, mano. Mas vamos lá. Eu quero judiar. Ah, então. Não, pra ser desse jeito aí tem que ser pelo menos mil likes, então. Você já quer um sacrifício tão violento. Não, vai bater mais. Não, vai bater mais, com certeza. Vai bater mais. Meu Deus do céu. Você é louco, velho. Vai bater mais. Então vamos lá. É like, é nóis. Tamo junto. Deixa eles escolher. Deixa eles escolher a violência aí. Tamo junto, é nóis. Valeu, eu vou entrar aqui com mais vídeos pra vocês. E deixa eu terminar logo, senão daqui a pouco ele vai falar pra mim raspar o botão, né? Não depilou ainda não? Não, ainda não. Tem bastante aí. Tamo junto.